Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. O Guarani ganhou, senso de urgência ligado, time entendendo a importância do jogo, mudanças no time titular, mas o que importa é que nós voltamos de Araraquara com os três pontos, isso mesmo, agora o Guarani chegou a 8, segunda vitória no campeonato, uma boa atuação, na minha opinião, uma atuação diferente do que a gente estava acostumado a ver, não sei se por causa do adversário, não sei se por conta de mudanças que o Alan Al promoveu, mas o que importa é que o Guarani ganhou, e de virada ainda, começou tomando um gol logo a 2, 3 minutos, empatou logo em seguida e fez 2x1 no segundo tempo. Vamos respirar aliviado, gente. Três pontos importantíssimos que eu entendo que os jogadores entenderam o quanto estava em jogo nessa partida, independente do lugar, do adversário, da situação, acho que o time entrou com a faca nos dentes para ganhar. E é sobre essa vitória importantíssima que o BugriCast hoje vai falar nesse pós-jogo de Ferroviária 1, Guarani 2, vitória importante, a segunda fora de casa nesse campeonato paulista 2021. Gostou? Não gostou? Vem com a gente e deixe seus comentários. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. E antes da gente começar esse programa festivo, esse pós-jogo finalmente de alegria, você aí que ainda não está inscrito no BugriCast aqui no YouTube, falta muito pouco para a gente chegar nos 1.200 inscritos. Se inscreva logo, se inscreva já e ajude a gente a crescer, ajude esse projeto a crescer cada vez mais. E eu reforço aqui, hein? Gostou do jogo? Não gostou do jogo? Críticas ao programa? Críticas às opiniões? Elogios? Sugestões? Deixe aqui, ó, seu comentário dentro do YouTube. Deixe aí o que você achou do jogo, do programa. É muito importante para a gente a sua opinião. Aproveita também, deixa seu like no programa. Aproveita para ativar o sininho, receber as notificações quando os novos programas do BugriCast estiverem no ar. É isso aí. Comentários. Interaja conosco, a gente vai interagir com todos vocês e trocar aquela ideia sobre essa vitória super importante do Guarani. Vamos lá, ajude o BugriCast, Spotify, Deezer, Instagram, Facebook, Twitter, Amazon. Nós estamos por tudo quanto é lado e a gente conta com o seu apoio também, hein? Ah, então bora falar do jogo, né? Bora falar dessa vitória tão importante. E, aliás, assim, a gente sempre começa falando das expectativas antes do jogo, né? No pré-jogo eu falei sobre a importância do jogo, falei sobre o senso de urgência que tinha que estar ligado, a responsabilidade de muita coisa que estava em jogo. Pontos perdidos contra São Paulo, contra Corinthians, contra São Bento também, e que estavam começando a fazer falta. Estavam começando a colocar o Guarani numa situação desfavorável com relação a rebaixamento, com relação a preocupação ali em olhar muito pra baixo. E acho que esse momento pelo qual passava o Guarani, eu acho que obrigou, inclusive, o Alan Hall a fazer mudanças, né? E foram muitas. A gente já sabia que o Regis não jogaria por conta da Dengue e reagimos até com alegria. Não pela ausência do Regis, obviamente, mas porque tudo levava a crer que o Andrigo jogaria no meio e que o Davó, finalmente, estrearia como titular. Então, com as peças certas, no lugar certo, a expectativa, pelo menos do meio pra frente, era bastante positiva. Agora, o técnico nos surpreendeu com outras três mudanças, né? A troca do goleiro. O Gabriel Mesquita foi pro banco e o Rafael Martins assumiu a condição de goleiro titular. A maior surpresa pra mim é a saída do Éder Ciola e a entrada do Matheus Ludic na lateral direita. E o Bruno Silva voltando à condição de volante no lugar do Índio. Então, por um time que tava treinando pouco, embora tenha tido seis dias aí entre o jogo contra o São Paulo e o jogo contra a Ferroviária pra treinar, eu acho que ficou uma expectativa curiosa, assim. As mudanças pareciam necessárias, pareciam urgentes. Elas aconteceram, mas um time que talvez tenha treinado pouco. E aí, com dois minutos de jogo, o Guarani me toma 1x0 e deixou todo mundo muito frustrado, né? Falou, puta lá, vamos nós de novo. Trocamos o time todo. Fizemos, tivemos seis dias de preparação e no primeiro lance de ataque, a Ferroviária faz 1x0. Felizmente, né? Aliás, antes de falar do empate do Guarani logo em seguida, uma falha, né? Falha de posicionamento, mais uma vez, deixando, acho que do Ayrton, deixando o atacante da Ferroviária em condições. Tem se tornado muito comum esse erro de posicionamento na linha de impedimento. Aconteceu em outras partidas, aconteceu depois em outros momentos contra a Ferroviária. Um ponto aí pra se prestar atenção. Logo em seguida, o Guarani empatou. Um contra-ataque, roubada de bola. Rodrigo Andrade enfiou um passe maravilhoso pro Davó. Ganhou ali do zagueiro, rolou pro Andrigo. E ele fez um a um. Eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de medo daquela bola do Andrigo ir pra fora. Perna esquerda não é a dele. Jogado em velocidade. Um jogador na frente. Eu cheguei a temer que na hora de tentar tirar do zagueiro, a bola acabasse indo pra fora. Mas entrou, bom empate. Logo em seguida do gol sofrido, um a um, que colocou o Guarani no jogo de novo. E aí foi muito interessante. Porque deu pra ver uma Ferroviária bastante organizada no primeiro tempo, na minha opinião. Embora não tenha levado muito perigo pro gol do Rafael Martins. Eu achei um time muito consciente, trocando passe. Os jogadores sabendo onde estavam, viradas de bola de um lado pro outro, tentando dificultar o posicionamento da defesa do Guarani. E, como eu falei na abertura do programa, no primeiro tempo, começamos a ver um Guarani mais reativo. E aí, acho que foi um pouco assim contra o São Paulo. E foi bastante assim contra a Ferroviária. O Guarani faz o gol, independente de fazer o gol da vitória ou do empate, que foi o caso do... Fazer o primeiro gol, que foi contra o São Paulo, ou o gol contra a Ferroviária de empate, o time volta. E eu não sei se ele volta pra se fechar e garantir o resultado. É aquela história do time reativo, do time que fica com pouca posse de bola, mas tenta sair em velocidade pro contra-ataque. E ficou muito claro isso, nesse jogo contra a Ferroviária. O Guarani, por mais de uma oportunidade, teve ali chances pra poder contra-atacar. Não aproveitou todas. Acho que o Bruno Sávio foi bem ali pelo lado. Júlio César mal no primeiro tempo. Davó sendo ali um cara importantíssimo nessa saída da defesa pro ataque. Mas uma postura de espera do Guarani. E talvez a gente tenha que se acostumar com isso. Já foi assim contra o São Paulo, foi assim contra a Ferroviária. Talvez essa seja a postura fora de casa. E dava, inclusive, pra ter virado o primeiro tempo na frente. Foram duas cabeçadas do Davó. A primeira, o goleiro deles fez uma defesa incrível, com a cabeçada pro chão. Ali eu comemorei gol, acho que todo mundo também. A segunda, um outro cabeceio que pegou no goleiro, pegou na trave. E teve mais um lance do Rodrigo Andrade, que entrou na área e acabou chutando por cima. O Guarani foi muito melhor em termos de criação ofensiva, de lances perigosos, que a Ferroviária. Achei a Ferroviária a mais organizada pra construir a jogada, ou seja, vir com o time de trás pra frente, pressionando o Guarani, virando bola. Mas foi um pouco efetivo, né? O Rafael Martins fez poucas defesas no primeiro tempo, enquanto que o Guarani foi perigoso, principalmente na velocidade e no contra-ataque. Achei uma estratégia inteligente no primeiro tempo e que acho que deixou a Ferroviária de barbas de molho. Se atacasse demais, poderia desproteger o seu setor defensivo e o Guarani chegando no ataque. Foi um bom jogo no primeiro tempo. Méritos pro Andrigo, pro Davó, como eu falei. Rodrigo Andrade, boa participação na jogada do gol. O Guarani mereceu ir pro intervalo ganhando, mas mostrando um futebol diferente do que a gente estava acostumado, mais reativo, mais defensivo, pensando no contra-ataque. E aí, quando a gente vai pro segundo tempo, a Ferroviária se lança pro ataque, mas se lança mais na base do abafa. Aquela organização que eu vi no primeiro tempo, não vi tanto assim, achei um time mais vamos pra ver se dá pra virar, se dá pra desempatar. E aí, de novo, o Guarani se segurando na defesa e tentando sair em velocidade pro ataque. E aí, de novo, ressalta a postura inteligente de saber jogar contra um time que, na minha opinião, tem muitos valores técnicos, como a Ferroviária, mas se o Guarani foi mais inteligente. Não teve ali no segundo tempo nenhuma chance claríssima nos primeiros 30 minutos, eu lembro de algumas jogadas de cabeça, cruzamentos, mas o contra-ataque estava sempre pronto. Qualquer bobeada ali da defensiva da Ferroviária, da avó descia correndo com tudo, depois o Bruno Sávio e o Júlio César, que chegaram a trocar de lado, né? Direita e esquerda. Depois entraram aí o Matheus Souza. Aliás, o Matheus Souza e o Pablo entraram justamente no momento em que o Guarani fez 2x1. Um gol esquisito, a cobrança de escanteio, pareceu gol contra do goleiro, num momento que a Ferroviária tentava partir pro tudo ou nada. De novo, ressalto aqui a postura inteligente. O Guarani bem postado em campo pra reagir, pra jogar no contra-ataque. E aí, quando fez 2x1, reforçou ainda mais essa estratégia. Não teve tantas chances, assim se defendeu mais do que atacou. E acho que uma grande defesa, né? Duas grandes defesas, é verdade, do Rafael Martins, uma cara a cara, e outra quando um chute de fora da área, com a ponta do dedo ele espalmou, pegou no travessão, participação importante do goleiro. Então acho que foi uma partida inteligente, acho que foi uma partida em que o Guarani soube, não gosto de usar esse termo, mas soube sofrer em alguns momentos, sempre deixando o adversário incomodado com o contra-ataque. As jogadas pelas laterais, eu senti um pouco falta. Continuo sentindo um pouco falta. Matheus Lude que entrou na dele, a gente não podia esperar também grandes investidas ofensivas. E o Bidu Idem. Agora, também não pode... É aqui um exercício de achismo, né? Se foi instrução do Alan Al para os laterais ficarem um pouco e descerem na boa, não descerem o tempo todo como uma alternativa constante de ataque, até porque os jogadores de contra-ataque de velocidade estavam ali revezando ao máximo, tentando confundir a defesa adversária. Se essa for a estratégia, acho que a gente pode esperar laterais um pouco mais modestos, um pouco mais tímidos, tanto o Bidu quanto o Ludic daqui para frente e a gente pode esperar um pouco mais de confusão, no bom sentido, com essa galera leve que está jogando ali no ataque. Pontos positivos. Jogadores certos nas posições certas, como foi naquele momento em que o Guarani foi bem contra o São Paulo. Andrigo de meia, da vó no ataque, sem muita improvisação, sem muita invenção. Bruno Silva na cabeça de ar, ele que fez o gol, o gol foi contra do goleiro, não é um grande marcador, mas é um cara experiente, que chega junto, que distribui bem a bola. Espero que o Alan Al tenha encontrado a formação, vou dizer, ideal, porque a gente tem o Regis, precisa ver como esse time vai ficar quando o Regis entrar em campo de novo, depois da Dengue. Mas, ressalta a postura, a estratégia para o jogo, e também ressalta o lado emocional. O Guarani entrou em campo sabendo da responsabilidade da partida, sabendo como era importante pontuar em Araraquara, começou perdendo, e nem por isso perdeu ali o ritmo do jogo. Empatou logo em seguida, e na minha opinião, teve o controle de boa parte do jogo. Tirando um lance ou outro esporádico, o Guarani teve bem controle da partida, sabendo sofrer, e encarando a partida com a responsabilidade que deveria. Porque, se o Guarani perdesse em Araraquara, eu até comentei no pré-jogo, a luz amarela já estava ficando laranja em direção ao vermelho. O amarelo deu uma clareadinha agora, não está verde ainda, nós precisamos de mais uns dois ou três pontos para se livrar dessa palavra rebaixamento. E, na hora que a gente conseguir esses pontos, oxalá sejam contra o Palmeiras na sexta-feira, aí a gente pode pensar em falar em classificação, pensar em próxima fase. Mas, esse espírito, que o Guarani encarou a partida, é o que a gente quer ver daqui para frente. Senso de urgência, reação, controle do jogo, principalmente, para fazer valer da força psicológica. Valeu, puta vitória, resultado importantíssimo no Paulistão, a luta continua, e hoje, nós que fomos muito críticos, do elenco, dos jogadores, do técnico, inclusive, temos que reconhecer que o Guarani não faz uma atuação brilhante. Mas fez uma atuação inteligente, e que saiu de Araraquara com os três pontos, quando muita gente já estava feliz com um ponto só. Então, acho que excedemos até um pouco as expectativas de muita gente. Vamos lá, então, para as notas do jogo, dessa vitória importantíssima do Guarani. Ferroviária 1, Guarani 2, todo mundo começa com seis, e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Começando pela novidade, uma das, o goleiro Rafael Martins, duas defesas muito importantes no segundo tempo, que ajudaram a garantir a vitória. Não sentiu a estreia, goleiro mais experiente, o goleiro saiu bem pelo alto também, em alguns cruzamentos. Ganhou um tempinho ali, quando foi necessário. Nota 7 para o nosso goleiro Rafael Martins, começou bem, deve continuar no time. Matheus Lutic, outra novidade, nota 6 para ele, só foi na boa. Desceu quando dava, segurou na marcação para não tomar muita pressão. Lá do esquerdo, a Ferroviária era muito forte, Felipe Marques, mais uma galera ali, Igor Meritão. Então, Lutic foi uma partida razoável, nota 6, nem muito bem, nem muito mal. Foi na boa, e quem sabe vai ganhando experiência ao longo do tempo. Talvez seja o titular para os próximos jogos também. Romércio vai levar o nosso bola murcha, erros de posicionamento, mais uma vez, pressa para sair com a bola, acertou alguns passes para frente ali, mas realmente, nesse ritmo de mudanças do time, talvez o Romércio precise entrar nesse processo também e ver se não existe um zagueiro mais confiável do que ele. Nota 4 para o Romércio, que não tem se apresentado bem no posicionamento, inclusive. Ayrton nota 5,5, melhor que o Romércio, bem pelo alto, mas também falhou no posicionamento, no lance do primeiro gol. Ayrton jogador experiente, titular, capitão do time. Hoje, talvez tenha tido uma noite não muito feliz, mas é um jogador de confiança e que certamente será titular daqui para frente. Bidu igual o Ludic, nota 6, foi na boa, talvez o segundo tempo avançou um pouquinho mais, chegou um pouco mais no ataque, mas estou sentindo que nem Bidu nem Ludic serão jogadores muito utilizados do meio para frente. Vão quando surgir a oportunidade, aquelas triangulações, tabelas que a gente acostumou a ver com os laterais, não sei se vai rolar com o Alan Al, nota 6 para o Bidu, como eu falei. Bruno Silva no meio, outra novidade, nota 7, fez o gol ou ajudou o gol a sair, mas aquilo que a gente conhece, Bruno Silva alterna bons e maus momentos, hoje fez uma boa partida, participou do lance do segundo gol e tomara que mantenha a constância. Não é um volante pegador, é um cara de saída de bola, é um cara de bom passe, mas ainda não é aquele volante. Se continuar jogando desse jeito, tomara aí que consiga se encontrar a experiência dele, pode fazer diferença, nota 7 para o Bruno Silva. Rodrigo Andrade, nota 6,5, primeiro tempo muito melhor do que o segundo, achei ele discreto no segundo tempo, primeiro tempo, participação importante no gol do Andrigo, quando ele faz aquele lançamento e deixa o Davó em boa condição no ataque. É um jogador importante, é um jogador técnico, insisto, precisa pegar mais na bola e precisa estar mais ligado durante o jogo, nota 6,5 para ele. Fechando o meio campo, Andrigo jogando na posição certa, tocando bastante na bola, fazendo criações de jogada, enfiando bolas, nota 7 para ele. Ele merece um posicionamento condizente com aquilo que ele pode render melhor. Então, 7 para o Andrigo, fez uma das suas melhores atuações. Indo para o ataque, Julio César mal, nota 5, não sei se jogou no lado errado, não sei se voltou demais para marcar, que foi uma coisa que a gente viu, mas ainda não encontrou seu futebol, fica com a nota 5, e eu não sei tão, não, se já já ele vai visitar o banco, porque está sendo pouco produtivo. Do outro lado, Bruno Sávio, uma atuação melhor, nota 6, regular, melhor, que as suas últimas apresentações, nota 6, acho que o lugar dele é a beirada do campo mesmo, mas também não precisamos esperar grandes coisas não. E para fechar, os titulares da vó, o bola cheia, nota 8, participação importante no primeiro gol, levou duas chances de muito perigo no primeiro tempo, que poderia ter colocado o Guarani na frente, e é um velocista. Hoje a gente viu os zagueiros tendo muita dificuldade em acompanhá-lo, quando ele coloca a bola na frente, não chega não, da vó muito rápido, aceleração, espaço curto, é um cara que pode fazer diferença, e foi com sobras, o melhor em campo, por parte do Guarani. Os demais que entraram, Matheus Souza, Pablo, Rafael Costa, Índio e Eliel, ficam sem nota, jogaram um pouco, jogaram aí 20, 25 minutos, ou menos até, ficam sem nota. Agora eu quero dar uma nota, 7,5 para o Alan Al, eu acho que ele fez um bom trabalho psicológico com o time, o time entrou diferente, entrou com uma postura, um senso de urgência, de recuperação muito grande, então acho que é destacável isso. E também vamos acompanhar esse estilo de jogo, um pouco mais reativo, time fechado, roubando bolas, aproveitando de falhas do adversário, e descendo em velocidade no contra-ataque. Laterais mais fixos atrás, e muita mobilidade no ataque. Vamos acompanhar, eu quero dar uma boa nota, 7,5 para o Alan Al, porque hoje eu acho que a vitória teve participação dele sim, e nós temos que ser justos quando isso acontece. Bom, é isso, vamos caminhando aqui para o final desse pós-jogo festivo, Guarani 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, e 3 derrotas, 8 pontos, ainda não dá para falar que está salvo do rebaixamento, mas está muito perto, talvez mais 2, quem sabe 3 pontos, nos próximos 5 jogos, sejam suficientes para o Guarani estar livre, desse fantasma do rebaixamento. Agora, para se falar em classificação, para a segunda fase, mata-mata muito cedo, tem muito jogo pela frente, tem que ver o desempenho dos adversários também, tem jogos difíceis pela frente, e na sexta-feira tem o Palmeiras, no brinco de ouro, o Palmeiras deve vir com um time de muitos jovens, tem jogo da Libertadores, se eu não me engano, essa semana, amanhã, quer dizer, amanhã não, hoje, o que vocês podem ver aqui, dá para ver? Opa, espera aí que eu vou acertar aqui, que estava marcando outra coisa, meia-noite e 4, estamos marcando, gravando o programa, tão logo o jogo acabou, então daqui a pouco o Palmeiras deve entrar em campo pela Libertadores, e na sexta-feira, deve trazer um time cheio de garotos, para enfrentar o Guarani no brinco, boa chance de pontuar, boa chance de chegar, nos pontos necessários, para escapar do rebaixamento, e principalmente, aí sim, começar a falar em classificação, o que eu mais enalteço na partida de hoje, além da vitória, é a postura do time, espero que essa postura continue, insistir em muitos programas que o Guarani, como instituição, não pode se dar ao luxo de perder oportunidades, perder gols, porque essas oportunidades podem não aparecer de novo, o Guarani vive numa corda, bamba, num fio da navalha, o tempo todo, então essa pressão existe, essa pressão vai continuar, e aí isso vai demandar dos jogadores, uma postura muito parecida com a de hoje, de não podemos perder as chances que temos, porque elas podem não aparecer, quando elas surgirem, tem que matar, porque senão, campanha pode ficar prejudicada, e isso ser muito ruim, para a instituição, estou muito curioso, para ver, a repetição, dessa postura, no jogo de sexta-feira, um jogo, contra um grande adversário, um jogo de visibilidade, e que pode aí, três pontos, colocar o Guarani numa outra condição, nesse campeonato, temos todo o direito, de descansar um pouco, de relaxar um pouco, de curtir o BugriCast, e se você gostou desse programa, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se estiver acompanhando pelo YouTube, o que você achou do time, o que você achou do jogo, o que você achou desse programa, das mudanças do Alanal, do próprio Alanal, interaja conosco, para a gente continuar fazendo, esse BugriCast aqui, cada vez mais, movimentado, é isso, voltamos com o pré-jogo, daqui a pouco, tem pré-jogo de novo, para a gente já falar, de Guarani e Palmeiras, na sexta-feira, vamos curtir, feriadão, hoje, né, para a gente descansar a cabeça, um pouco, e pensar na sequência, do Paulistão, é isso aí, até a próxima, sem nunca esquecer, que na vitória, ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu Bugri, que nós vibramos por ti, na vitória, ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani. O grão errou. 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 Obrigado.